Muito bem, vamos tratar hoje de roteamento estático. Roteamento estático, e de onde o estático, né? Porque existe um dinâmico, o dinâmico é definido pelos protocolos de roteamento dinâmico, por exemplo, HIP, OSPF e GRP, e o roteamento estático é definido pelo administrador. Ambos roteamentos estáticos e dinâmicos tratam de tabelas de roteamento. A diferença é como elas são formadas. Então, nessa primeira etapa aqui, nós vamos ver roteamento estático. Aqui tem um exemplo de uma rede simples, com dois roteadores, roteador R1 e R2, onde serão montadas as tabelas de roteamento. Além disso, o que é necessário para a gente montar um ambiente de roteamento? O endereçamento das redes, consequentemente, temos que saber antes quais redes são essas. O endereço das interfaces, por exemplo, o roteador tem duas interfaces, no mínimo. As tabelas de roteamento, de cada um dos roteadores, e os endereçamentos dos rostos. Bom, inicialmente, nós vamos definir quais são as redes e quais são os endereços dessas redes. Quantas redes existem aqui neste diagrama? Existe a rede LAN1, existe a rede LAN2. Além disso, existe esta rede aqui. Esta rede, na verdade, que é apresentada por esta nuvem, nos diz o seguinte. Este cara aqui é a interface mais externa desta rede. Nesta nuvem, eu tenho uma estrutura parecida com esta. Eu tenho um roteador, tenho um modem aqui, por exemplo, que liga a este enlace. Representa com nuvem, porque eu tenho que limitar a minha representação. Mas, na verdade, eu tenho um roteador aqui, que é um roteador do provedor. Portanto, eu tenho um enlace aqui, vamos chamar de S1, esta minha interface que fica no provedor. Então, portanto, isto aqui também é uma rede. Isto é uma rede, ponto a ponto, por exemplo, mas continua sendo uma rede. Então, nós temos as redes. LAN1 LAN2 E eu vou chamar aquele enlace lá com o provedor de S0, S1. Bom, eu identifiquei um nome aqui, e este nome só representa alguma coisa para mim. Mas, na verdade, na rede, estes caras são representados por um endereço, o endereço que identifica a rede. O endereço que identifica a rede é o primeiro endereço da faixa de IPs que nós estamos tratando. Por exemplo, este endereço aqui, 192.168.1.0.24, representa o conjunto de endereço dos IPs que estão na rede LAN. LAN2, Vejam, eu estou colocando IPs aqui, não válidos, obedecendo a sequência com o mesmo nome da rede, mas isto aqui é algo que pode ser definido em qualquer outra faixa. Não estou obrigado que seja este endereço. Pode ser escolhido qualquer outro. Este 0, este 1, eu vou colocar um endereço válido aqui. Por exemplo, 200.10.0 e vou usar um barra 30. Estou assumindo aqui que esta rede que tem entre a nossa rede aqui e a rede do provedor é um enlace ponto a ponto. Portanto, vou precisar só de dois IPs válidos. Com isto aqui, eu posso identificar os endereços das minhas interfaces. Vejam, já que nós estamos definindo os endereços, eu posso usar qualquer um dentro das faixas que eu defini e que sejam endereços válidos. Ou seja, que não seja endereço já usado ou endereço que identifica a rede ou endereço de broadcast. Então, no caso das interfaces, quantas interfaces tem aqui? Vou começar pela S0. Vou colocar S1 porque S1 é a interface que está do lado do provedor. Eu tenho que ter uma rede entre dois roteadores e esta rede possui nesse caso aqui dois IPs e esta rede tem que ser comum entre o roteador R1 e o roteador do provedor. É o mesmo caso aqui. Entre R2 e R1 eu tenho uma rede comum que é LAMO. Além dessas interfaces, eu tenho a ETH0 que está no R1 ETH1 que está em R2 e ETH2 que está em R2. vou usar um IP não tem muita escolha no caso de S0 e S1 vou usar o primeiro IP que eu tenho disponível nesta rede aqui que é o 1 para o S0 para o S1 R2 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 para o meu ETH0 eu vou escolher R1 R2 R2 para o ETH1 R2 eu já usei o IP da rede R2 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 vou usar o próximo IP ETH2 é da rede LAN2 não usei nenhum IP ainda então vou usar o primeiro IP 2 1 bom com isso aqui eu identifiquei os IPs das minhas interfaces agora eu vou precisar fazer minhas tabelas de goteamento o que consta na tabela de goteamento? vamos pegar o primeiro caso aqui R1 consta na tabela de goteamento a rede de destino a máscara desta rede a interface do roteador R1 que está ligada a esta rede ou é o caminho para esta rede e next hope o que é next hope? é o próximo salto para mim atingir esta rede bom aqui chegamos a uma determinação importante eu tenho basicamente três tipos de rota as rotas diretas que são as que estão conectadas fisicamente a este goteador por exemplo neste caso eu tenho a rede LAN1 e este enlace S0S1 vejo que estas redes ao colocarmos o IP na interface de R1 automaticamente ela vai ser colocada na tabela de goteamento aqui no nosso exercício nós vamos ter que fazer a colocação dela na tabela a máscara de LAN1 é um barra 24 ou seja 255 255 255 0 para mim não encher de número aqui eu vou representar pela rotação SIDER com barra 30 aqui seria 255 255 255 252 bom em R1 qual interface está em LAN1 em LAN1 ETH0 se está conectada fisicamente em LAN1 NEXTHOPE o que é isso? eu preciso passar por algum roteador estou olhando R1 aqui eu preciso passar por algum roteador para chegar na LAN1 não eu estou com uma interface ligada nesse cara aqui então eu estou ligado de forma direta então eu estou representando com direto aqui o mesmo caso para S0S1 só que a interface desse roteador está ligada nessa rede é S0 e o NEXTHOPE direto bom agora eu vou representar um outro tipo de rede aqui eu tenho que chegar na LAN2 só lembrando eu estou botando LAN1 S0S1 na verdade isso aqui são os endereços da rede que está aqui em cima LAN2 é um barra 24 a interface do R1 que está mais próxima de LAN2 eu tenho duas interfaces ETH0 S0 é ETH0 então ETH0 agora 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 é o seguinte essa rede aqui ela está ligada diretamente com R1 eu tenho uma interface ligada no LAN2 aqui não não tenho então eu vou ter que enviar para um próximo roteador que tenha caminho para essa LAN2 no nosso caso aqui é o R2 então o próximo salto para chegar nessa rede aqui vai ser pela interface ETH1 de R2 coisas importantes aqui ETH0 e ETH1 estão na mesma rede mesma rede por quê? porque eu não posso chegar na LAN2 voando por aqui o princípio de roteamento é por roteador ou seja salto a salto então eu tenho que passar neste roteador para chegar nesta rede como dessa máquina aqui eu tenho que passar por este roteador para chegar nesta rede ou chegar em outras redes então nunca existe um salto direto aqui isso é sempre passando a cada roteador e cada roteador possui sua tabela de roteamento são os princípios básicos de roteamento bom fora isto aqui eu tenho outra representação de rota que é a rota padrão eu vou representá-la aqui e vou explicar para que ela serve então reparem a representação são com quatro zeros no endereço da rede e no endereço da máscara exemplo este host 1 aqui provavelmente o gateway dele vai ser o IP de TH0 digamos que este cara aqui acesse o IP do Google então vou botar aqui 888 IP do Google o que vai acontecer primeira coisa na máquina host 1 ao destinar um pacote a este endereço acontecerá um processo que verificará se este endereço aqui está na LAN 1 ou está em outra rede está em outra rede então ele vai gerar um pacote aqui e enviará isto aqui para o Gator no Gator vai chegar um pacote com destino a este endereço aqui 888 que vai ser confrontado aqui com a tabela de roteamento com o processo vai se pegar o 888 e vai se fazer um end com a máscara não vai resultar na LAN 1 não irá resultar em S0 S1 não irá resultar na LAN 2 mas aqui olhem só se eu fizer end 888 com 0,0,0,0 que é a máscara isto aqui é a máscara o que vai resultar 0,0,0,0 portanto eu tenho rota para esta rede 888 na verdade eu tenho o próximo salto no caminho dessa rede olhando R1 meu próximo salto será a minha rota padrão será a saída por S0 para o gateway do provedor que é este cara lá na ponta então chegou um pacote com endereço ao Google ou Terra ou qualquer outro endereço que não esteja aqui dentro dessas redes ele vai ser direcionado para o provedor no provedor vai haver uma tabela de roteamento similar a essa e o processo vai acontecer até a chegada em um roteador onde o destino por exemplo este 888 aqui tem uma rota direta ao roteador que recebeu o pacote quando isso acontece não existe mais roteamento e sim uma entrega do pacote diretamente a rede onde está conectado este roteador